Prontinho, quase pra mim. Ui, a pressãozinha é só essa aqui, tá, Fernanda? Tá saindo? Porque tua unha é dura. Pronto. Ao remover a cor, tá? Fica tranquilo. Sai. A unicofosa tá bem aqui, ó. Bonitinha. Pronto. Foi. Saiu já. Procurativo, viu? Doeu muito? Um pouquinho. Essa água ficava muito dolorida. Mas olha o tamanho, ó. Vou te mostrar aqui. Ó. Tchau. 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 Tchau.